Muita gente mandou perguntas na nossa comunidade do YouTube, eu separei algumas aqui e bora lá, né? Bora. Qual o valor ideal para começar com tráfego pago? Mano, as plataformas de tráfego, elas exigem um mínimo de um dólar, ou seja, seis reais, tá? Mas eu recomendo que você tenha pelo menos ali uns cento, cinquenta, duzentos reais para você começar e você vai começar da maneira que a gente vai ensinar o link do método, que é a maneira mais barata para a pessoa começar, ou seja, ela vai aprender a fazer vendas no um a um ali com as pessoas. Como escalar minhas campanhas de forma segura? Ó, primeiro você tem que ter as campanhas dando algum tipo de resultado, né? E a escala, ela vai vir depois que você já tem os criativos certos com os públicos certos. Os dois somados ali, você concorda para mim que você tem tudo de bom? E aquilo ali está dando resultado e você vai começar a escalar essas campanhas. Existem duas formas de escala, horizontal e vertical, certo? Uma é aumentando a verba daquele conjunto ou daquela campanha e a outra é duplicando aquela campanha ou aquele conjunto de anúncio. Então depende da métrica que a pessoa tem ali. Qual é o melhor? Fazer tráfego pago direto para o WhatsApp ou direto para a página? Depende. Direto para a página, você precisa de ter uma verba muito maior, tá? Porque o público, ele vem frio, certo? O público, ele não conhece você muitas vezes. Sua página, sua cópia tem que ser muito boa para ali quebrar todo o argumento da pessoa e fazer a pessoa efetivar a compra. Agora, o tráfego para dentro do WhatsApp, você consegue conversar com a pessoa, você consegue ter essa proximidade e você consegue ter um poder de persuasão sobre ela, de convencer ela que aquilo é para ela, que aquilo pode mudar a vida dela e aí sim você ter mais venda. E o tráfego para o WhatsApp não requer tanto dinheiro, igual o tráfego direto.